Pensar desculpa pela ageneirada, aliás, a todo o público, é assim, nós supostamente, é assim, isto não deveria ser para a tarde, né, se calhar, porque vamos, por caso, posso dizer algo mais ageneirada, mas é assim, também põe supi por cima, não é? Hã? Tá. Ah, que saudades mandar para o caralho o meu colega trabalha, fico contente por estares de volta, meu cara de picha mal lavada com água morna e sabão azul. Começamos assim? Aham. Também tinha saudades tuas, minha carinha de colássemos untada em vaselina e maquilhagem. De lindo, vês? Não é? O que é que tu achas de coqueteles da Polinésia Francesa? Gosto, adoro, porquê? E de aloe vera? Não, eu não sei, mas porquê que isto é verde? Estiveste a fumar? Não, não, não. Estiveste a fumar ou não? Não, deixei. Deixaste o quê? Hoje vamos dar início a uma nova rubrica. Mas verei, deixa de fumar o quê? Sim, deixa de fumar tudo. O quê? Tudo, o quê? Tudo, o quê? Tudo, o quê? Pai, tio, pães! Fumavas crack, cavalo, o quê? Ah, alguma vez o meu pai sabe bem. Ah, é só chaves. Para ele. Ah, é mentira, meu. E depois as pessoas ficam impressionadas. Claro, vai. Malta, é assim. O que eu vou apresentar hoje não é um conceito novo, mas olhem, nem o curto-circuito é novo e existe há quase 20 anos e nunca ninguém disse. Antes é que era. Nunca. Por isso, hoje vamos dar início aos tutoriais da Rita. Com muita pena minha, atenção. Não dá início, mas não concordo com isso. Eu queria um áudio genérico, mas esqueci-me da flauta, portanto vou fazer com a boca. Não! Ai, que barato! Tutoriais da Rita! Ai, que barato! Ora, vamos? Ok? Virem para mim? Virem para mim? Todos os momentos mais embaraçosos do que dizem portuguesa. Nas últimas semanas houve alguns alemães que foram lá à casa e perguntaram Why do you have babosas cortadas à lévera na pia da cozinha? E eu respondi Because I do gel with it. Peraí, os alemães foram onde? Sim, tiveram na minha casa. Andam a ser invadida, que é muito típico dos alemães. Invadida como? Têm muito essa mania. Notam-se têm gosto nisso. Como assim invadida? Foram lá à casa, dormiam lá. E perguntaram, por meio que eu fazia gel e se eu conseguiria fazer um tutorial disso. Of course I can. I'll do it on the TV live. Romy, Nils e Luísa. This is for you two. São os alemães? Sim, são os alemães. Era um casal e Luísa. E mamaste-os? Não, não. A todos? Não, não, não. Algum deles? Nenhum, nenhum. Porquê? Mas pergunta-me porquê. Mas não, nem nisso. Só te fiz um suminho. De quê? Um suminho. Um suminho de quê? Laranja. De morango. Enganei-me. Daqueles com comelhos. Pergunta-me porquê que a lévera é boa. Porquê que a lévera é boa? Porque faz bem a tudo e pode meter-se em todo lado. Faz bem à pele, queimaduras, assaduras, acne, olheiras, cabelo, boca, nariz entupido, patinhas de galinha, 200 gramas de queijo de faca fatiado, papel, higiene, pão e cona. Não sei do quê. Ah, mãe. Onde é que tens de pôr-se a lévera? Em todo lado. Dá para pôr em todo lado. Chiu, para, pai. Chiu. Pai Manel. Já percebeste? Então vamos a isto. É hoje que acaba o nosso programa. Tu já assiste cona três vezes em direto. Não, aí estás tu a dizer. Para com isso. Não, porque tu disseste. É uma palavra bonita. Ah, Noc. Pronto. Já percebeste? Sim, vá, vá. Então vamos a isto. Primeiro passo. Ter uma planta de alévera e deixá-la crescer à vontade. Depois, vamos ver a foto, cortam-se as babosas que estão mais perto do sol junto à base, como eu fiz hoje de manhã. Ok? Eu trouxe estes dois ramitos e um canivete suíço. E agora há que tirar o verde todo com a faca e não com a pinça. Mas pronto, eu vou exemplificar que isto pode demorar um bocadinho, ok? Isto pode também dar algum cansaço. Então é assim, malta. Sabes quando se faz receitas na televisão e leva-se preparados? Não vais fazer agora aqui tudo. Claro que vou. Claro que vou. Então vá. Malta, primeiro... Isto vai demorar muito tempo. Está calado. Se estiveres calado, não consigo fazer isto num instantinho. Tiram esta parte primeiro. Estão a ver? Assim. Podem pôr uma musiquita, se faz favor. Esqueci de pedir. Deve ter pedido uma musiquita qualquer. Não, não, não ponham música. Vamos tornar este momento ainda mais awkward. Estão a perceber? Olhem, eu estou a perceber. Olhem para aqui. Tenho que tirar aqui este... As pessoas não perceberam? Corta lá isso. Isto está calado. Mas por que tu me atrapalhas? Por que tu viste? Não estavas lá bem? Não estava fixe lá. Estou a pôr o maldão genérico. Não está fixe. Estou a pôr o... Corta isso, anda lá. Exato. Agora, malta, estão a perceber? Tiram-me do lado. E agora, primeiro tira-se de lado as partes que... Estas partes que picam. E agora, corta-se a parte verde. O verde é feio, sabes? Sporting é merda. Por que estás conversido de ver a dizer isso? Por acaso, gosto de verde. Por acaso, gosto de verde. Mas pronto. Estou a ser um bocado infantil. Eu não gosto de escovas de dente verde. É a única cena que eu... Eu não tenho nada verde em casa. Só uso... Não. E plantas? Plantas tenho. E relva? Mas estou a tirá-la, vês? Relva também. Não tens nenhum prato verde? Não tenho pratos verdes. E lençóis? Não. Onde é que os alemães dormiram? No... Hã? Por que dormiram o alemães na tua casa? Foram vários. Como é que os vários alemães... Calhou, sabes? Como é que tu é francês? Uma foi no Roterdão. E o... Foi? E o... E o casal foi... São o mesmo irmão. E foram depois a Lisboa. E então juntaste alemães? Porque os alemães... Não, foi por acaso. E as alemães... Não, foi por acaso. Olha, estão a ver o que eu estou a fazer? Sim, sim. Olhem isto. Esta babosa tem de tirar toda a parte verde. Já chega. Já chega. Já dá para exemplificar. Não, eu tenho de tirar tudo. As pessoas estão esperando para continuarmos com o programa. Está bem, mas isto vai... E que estás meio enervada. Ainda bem. Esperem lá um bocado. E tu estás tão nojo. Isto não é nojo. Isto está para pôr em todo lado. Eu não acredito. Estamos a fazer isto no programa. Estão a ver isto, como fica? Que nojo. Olhem, câmera. Onde é que tu metes isso mesmo? Onde é que tu metes isso? Espera, já vemos. Estão a perceber o quê? Depois, espera lá. Eu tenho de tirar... Eu vou só tirar uma, se calhar, não é? Claro. Isto é boa da bolha. Já estou a sentir as mãos todas. Olhem, podem esfregar. Que nojo. Estás a esfregar com a planta agora. Aliás, vocês podem pegar nesta parte que sobra e espalhar na cara. Espalhem lá. Não, não. Espalhem lá um bocadinho na cara. Não que eu estou... Olha, que eu tenho de devolver o vestido, que a mim não me dá nada. Pensava que era o Aleevera. Não, é o vestido. Olhem, pronto. Ok. Para. É isto? É bom, não é bom? E agora, eu trouxe uma liquidificadora, por causa é minha, que era da minha vinha, que tive lá. Os lenços. E deixou-me a liquidificadora. O que é que pagais? Isto está a acontecer. Mas deixou-me mais coisas. Vamos só perceber. Espera lá. Vamos só perceber que isto está a acontecer na televisão. Está a acontecer. E o que é que vocês perguntam? O que é que as trituradoras de liquidações têm todas em comum? Ninguém perguntou isso. Têm várias velocidades e todas elas silenciosas. E pronto, liquidificam coisas sólidas. Ninguém perguntou. Agora, metem esta babosa. Estou a perceber? Que nojo. Aqui dentro. Numa trituradora. Olha o som disso. Espera lá. Põem isto. Isto é natural. Isto é o Aleevera, malta. Não precisam estar a gastar 10 euros naquelas coisas dietéticas. E é isto que tu metes em vários sítios, não é? É assim, esta parte que sobra podem esfregar onde vocês quiserem. Já percebemos. Não sei se já disse. Já percebemos. Onde é que tens esfregado isso? É assim, dá para tudo. Acne. Já disse. Gatos. Não quero estar a repetir também, não é? Ah, não. Olhem, e agora, portanto, depois é colocar esta... Vamos... Vai explodir isso ou não? Vou triturar. Vá. Oh, espera lá. Tens que ligar. Vou ligar. Tem que funcionar. Tem que... Houve alguém que me mexeu. Normalmente as merdas... Ai, ai, chechou. Com nada a mãe, com nada a si. O quê? O que é que estás a dizer? Vou chorar como se não houvesse amanhã. O que é que estás a dizer? Não, vou chorar muito quando sair daqui. Por que estás ficando? Por muito esperar. Não me despeçam. Vai ser a substituta pela Ana Rita Clara. Tá bom. Vai ser a substituta pela Ana Rita Clara. E agora fica uma enhanha... Atenção, chiu. Atenção. Depois é colocar esta enhanha que aqui está. Tem de deixar que a espuma acente. Estão a perceber? Tem de... Sabem aqueles dos iogurtes que sobra sempre a esta polva? Uma pessoa não sabe o que é que há de fazer. Sabemos, sabemos. Podem pôr o ale é vera. Olha aqui. Oh. Olha, por acaso, Vitor, peraí lá, peraí lá. Tenho de... Faltar aqui um bocadinho. Espera lá. Não foi tudo. Não foi tudo. Estou a mais um bocadinho. Diz lá para as palavras. Ah, com nada a mais. O que é? Coisa do pai. Isto está a ouvir tudo. Estou a ouvir tudo. As pessoas estão a ouvir. Estou a ouvir. Estou a ouvir tudo. Estou a ouvir. O que é que está tudo bem? Vamos a fazer, ok. Ok, pronto. Está bom. Que meltdown. Agora sim. Pai, desculpa, mas foi por isso. Somos muito agricultores lá na minha família. Espera lá. Diz lá se o liquidificador. O que é que estavas a dizer? O que é que estavas a dizer? Agora é deixar a sentar a enhanha. Podem também... Dá para beber? Podem fazer o que quiser. Podem também acrescentar umas gotinhas de limão para não oxidar. Se o taca-lope, deixa-me acabar. E pôr a onde? No frigorífico até no máximo 5 dias ou até amarecer. Depois podem meter em todo lado. E eu vou exemplificar no faro onde é que se podem meter. Não vais, não. Estou a ver esta enhanha. Dá para fazer um... É a que tens posto a onde? Sabes o que é que isso parece? Espera, chiu. Só alguém ligar a televisão. É assim, dá para pôr nos lábios gritados também. Em qualquer lábio gritado. Estão foste para aí, Rita. Então, hoje em dia, sabe que eu fui para aí. Não é que vou... Vou-me só sentar porque gosto de trabalhar sentada. Senta-te. Senta-te. Anda lá, tu vais cooperar-me ou não me faças isso. Se tu vieses de moçambique, tiveste 15 dias ou mais, quase um mês... Tu descesse de trabalhar. Hum, essa boca. Nhanha na boca é tão bom. Ah, e vai, não precisas pôr a língua de fora. Entres mesmo. E dá para pôr também nas olheiras. Porque se estiver no frigorífico, é bom para as olheiras. Tu gostas quando vai tudo para cá, não é? Dá aloe vera. Dá aloe vera. Dá aloe vera, sim. Que assim se for tudo... Cheira bem, cheira aloe vera. Não me vais fazer, olha que eu estou maquilhada. Não chega já deste tutorial. E pronto, é muito isto, não tem nada a saber. Um dia tive visitas em casa que foram ao frigorífico e viram isto. E convém explicar que é a aloe vera, senão ainda pensam que andam a guardar esperma no frigorífico. Guarda esperma no frigorífico. E isso às vezes pode passar uma ideia errada daquilo que nós somos, na verdade, não é? Já uma vez guardar esperma no frigorífico. Avise-se sempre a alguém que aquele fresquinho de vida, não, nunca, obviamente. Que aquele fresquinho não é consumido de homem, mas aloe vera. Obrigada. Porra, é que é difícil explicar contigo sempre, para falar por cima, que eu não vou até... Isto não é fixe, malta, não é fixe? Sabem como é que vem? Pronto, palmas, obrigada. Depois podem pôr isto onde vocês... Não sei se já disse, podem pôr isto onde vocês quiserem. Já se esfregar, já sabemos.